Boa noite a todos que acompanham a página de Eulio de São José. Estamos ao vivo aqui na rua Aneliese de Eliard Crisner, no bairro Iná, em São José dos Pinhais, onde cerca de uns 40, 50 minutos atrás, uma colisão automoto terminou com um motociclista em óbito. A colisão foi entre um Renault Kwid branco e uma Twister 250, onde o motociclista identificado como Marcelo da Silva Lima, de 33 anos, acabou vindo a óbito no local. Seat, médico, estiveram por aqui, mas nada pôde ser feito aí. A vítima acabou não resistindo e vindo a óbito no local. Só dar a volta aqui para vocês pegarem a parte da frente do Kwid lá, né? Então, rua Aneliese de Eliard Crisner, esquina com a rua Godofredo Machado, no bairro Iná, onde ocorreu essa colisão automoto. Então, eu estou pegando o mais lá de cá para não mostrar o corpo ali, para não pegar, né? E não expor a vítima, que já foi identificada aí como Marcelo, de 33 anos. Eu passei o nome completo já no começo da live. Então, só para vocês entenderem, rua Aneliese de Eliard Crisner, esquina com a rua Godofredo Machado, no bairro Iná, onde essa colisão frontal, infelizmente, terminou com esse motociclista em óbito. A condutora do veículo permaneceu no local e prestou socorros aí, esclarecimentos aqui para a guarda municipal, né? Então, só pegar aqui de lado. Então, aqui o veículo foi bem na parte da frente ali do veículo, né? Acabou pegando em cheio e ali a motocicleta próxima ao poste ali. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas, né? A guarda municipal está aqui no local fazendo isolamento. Chegou aí agora o teste do etilômetro, né? Que a condutora vai ser submetida ali a esse teste. E, na sequência, a guarda municipal vai falar com a gente aí. Toda a imprensa de Curitiba já está no local. Então, a rua Eneliese de Eliard Crisner, esquina com a rua Godofredo Machado, no bairro Iná, onde, infelizmente, cerca de 40 minutos atrás, houve essa colisão envolvendo esse Renault Quid e uma motocicleta Twister, princípio 250, e acabou sendo fatal. O motociclista foi identificado como Marcelo da Silva Lima, de 33 anos. Então, fica aí o conselho para os motociclistas, que não está fácil esse começo de ano. Já é o terceiro motociclista que acaba perdendo a vida em São José dos Pinhais. Então, tem que tomar cuidado, porque está violento o trânsito. Lógico que a gente não sabe a causa, as causas ainda. A Guarda Municipal não falou de forma oficial ali. A gente só sabe que ocorreu essa colisão envolvendo esse Renault Quid e a motocicleta que o Marcelo pilotava. Mas, recentemente, ocorreu a colisão ali no Alto Poste, no bairro Parque da Fonte, onde um motociclista também perdeu a vida, jovem. Lá na colônia Rio Grande, próximo ao supermercado Jacomar, também ocorreu uma colisão, onde também um motociclista jovem, de 18 anos, acabou perdendo a vida. Então, o pessoal aí que está no trecho, os motociclistas, principalmente, tem que tomar bastante cuidado, porque não está fácil o trânsito em São José dos Pinhais, os motociclistas. Então, tem que tomar bastante cuidado. Então, Rua Eneliezer, de Geriane Krisner, no bairro Iná, onde acabou acontecendo essa colisão cerca de uns 40 minutos atrás. Seat e médico vieram aqui, mas nada pôde ser feito. O motociclista, identificado como Marcelo, de 33 anos, acabou não resistindo e vindo a óbito no local. Eu só vou se afastar ali, porque o pessoal da guarda está conversando aqui, numa conversa privada com a condutora do veículo, só para não expor, né? Nem os guardas que estão fazendo pergunta ali, nem a condutora. E depois eles vão falar com a gente aí. Então, essa é a situação aqui na Rua Eneliezer, de Geriane Krisner, esquina com a Rua Godofredo Machado, no bairro Iná, em São José dos Pinhais. Então, uma moto Twister 250. A motociclista acabou colidindo aí com esse veículo Renault Equidt e acabou perdendo a vida. Só ler aqui os comentários rapidinho aqui. A guarda municipal faz isolamento até a chegada da criminalística IML. Então, só... Carlos Camargo, boa noite. Roberta Silva, foi o quê? Auto Moto. Dani, boa noite. Ronald, boa noite. Guerreiros. Matheus, todo dia morrendo motociclista. São José Taos. Realmente, Matheus, está bem complicado. A gente está preservando ali, está mostrando para lá para pegar a viatura da guarda. Está no expor aqui motociclista. Ele já vai gravar lá, Michel? Já vai gravar lá? Você está ao vivo, hein? Estou ao vivo. Recusou. Pode falar que não recusou. Então, só para atualizar aí, a condutora do veículo recusou e fazer o teste do bafômetro, né? E vai ser encaminhada? É. Então, vai ser encaminhada aí para providências. Vocês estão comendo o clide aqui, a condutora lá atrás falando com a guarda municipal. Aqui o motociclista, infelizmente, em óbito. Então, ela se recusou e agora vai ser encaminhada para providências. Margarete, boa noite. Alguém sabe o nome? Giovanni Dias. Marcelo da Silva Lima, de 33 anos, o nome da vítima. Que triste, meus sentimentos a famílias. Irene de Fátima. Irene de Fátima, boa noite. Isso, Daiane Benfica. Marcelo Lima. Marcelo da Silva Lima. Parece que ele falou. Isso, esse mesmo. O nome é Marcelo da Silva Lima, o nome. 33 anos, tá? Rogério, meu Deus, que triste. Alguém sabe o nome, por favor. Raia, é Marcelo da Silva Lima, aí o nome do motociclista. Paulo Toso, ali, ele está marcando o nome. Marilane, já falou o nome. É que o pessoal vai entrando, aí o pessoal acaba não acompanhando. Então, rua Anneliese Geriard Krizner. Esquina com a rua Godofredo Machado. Bairro Iná, em São José dos Pinhais. Onde ocorreu essa colisão. Envolvendo esse Renault Quid, que era conduzido por aquela moça lá aos fundos. E o Marcelo conduzia essa motociclista. Acabou ocorrendo a colisão. E que, infelizmente, aí o... Vitimou aí o Marcelo. A condutora se recusou a fazer o teste do bafômbico. E vai ser encaminhada aí para providências. Você vai clarear? A gente só vai mostrar ali para vocês a parte da frente do veículo, né? Renault Quid. Deixa eu só passar para a luz aí. Rick, cara. É de mil. Meu Deus, cara. É de um nove e zero. Eu vou botar ele no escuro, cara. Leia aqui, cara, o coleto do cara, velho. Então, Renault Quid aí, né? Deixa eu pegar do agitáculo. Então... Tomara, atrás da minha rua. Então, aqui, Renault Quid. A pancada foi bem forte. Destruiu a roda da frente. O motociclista Marcelo da Silva Lima, de 33 anos, está ali em óbito. É uma twister 250 preta, né? Então, fica aí o registro aqui da página de Olho São José. E daqui a pouquinho a gente já volta com a entrevista aí da Guarda Municipal. De Olho São José, a notícia é onde ela acontece. Então, vai compartilhando aí, como sempre, né? Compartilhe e leve a informação para o maior número de pessoas. Então, rua Anneliese, Giliard e Cris, esquina com a rua Godofedo Machado. Vai ruinar em São José dos Pinhais. Fica aqui nossas condolências aos familiares do Marcelo, né? E o conselho fica aí aos demais motociclistas de tomar cuidado, porque não está fácil o trânsito, né? Além deles terem que tomar cuidado com o trânsito, com os demais motoristas também, né? Já é o terceiro motociclista que, infelizmente, acaba perdendo a vida no início desse ano. Então, vamos ficando por aqui. Daqui a pouquinho a gente já volta. Então, é Marcelo da Silva Lima, de 33 anos, o nome da vítima. De Olho São José, a notícia é onde ela acontece. Tchau, tchau.